Com a gente aqui, ele tá com a gente aqui. Seguinte, eu falo que a semana do Atlético é de Libertadores, a delegação do Furacão, inclusive, já está na Bolívia. É isso aí. E adivinha quem foi o cara mais assediado na saída do Atlético aqui do Brasil? De Lázaro. É claro, né? Thiago Nunes. Chá de Coca, né? Mais de uma tonelada de equipamentos. Esse é o peso que o Atlético levou pra Bolívia. Em busca da classificação na Libertadores, o time vai embalado como líder do Grupo G. E no aeroporto, contou com o apoio de duas torcedoras que ficaram a tarde toda esperando os jogadores. E quem que você quer ver especificamente? O Jonathan, Bruno Guimarães, Ana Lodi. Tem o Thiago Nunes também, né? A gente tá louca pra ver. Ainda não deu pra agradecer por ele ter permanecido no Atlético? Ainda não. Vamos agradecer hoje. Vamos agradecer e hashtag ele ficou, graças a Deus. E quando a delegação rubro-negra chegou, os jogadores andando pelo saguão e de repente, lá estavam a Ana Júlia e a Gisele atrás de fotos e autógrafos. Não dá pra faltar ninguém na lista da tietagem. E quando o Thiago Nunes apareceu, aí foi loucura. O técnico, é claro, atendeu as meninas. E todos que estavam afim de uma foto. Mas nos deu o recado. Pô, para com isso aí, vamos fazer vontade. Chega nada. Olha como a Ana Júlia ficou feliz. A gente deve tudo a ele, ele é o melhor. E é isso. O choro escorreu. Tietagem à parte, vamos às notícias. Thiago Heleno e Lúcio Gonçalves não viajaram com o time. Paulo André e Léo Cittadini devem ser os titulares contra o Wilsterman. A campanha do Atlético até agora na Libertadores tem 100% de aproveitamento em três partidas em casa. Mas fora de casa, o único jogo, o time foi derrotado pelo Tolima lá na Colômbia. Para enfrentar o Jorge Wilsterman na Bolívia, a expectativa é trazer no retorno a classificação garantida. Sabendo que lá vão encontrar um clube em crise. Após derrota em casa no campeonato local, o Wilsterman demitiu o técnico espanhol Miguel Angel Portugal. No Twitter, o treinador afirmou que vinha recebendo ameaças e por isso entrou em acordo para deixar o time. Lanterna da chave, o Jorge Wilsterman tem dois jogos em casa para ainda sonhar com a classificação. Mas do lado rubro-negro, o fato novo do rival não assusta o time, nem diminuiu a empolgação dos torcedores.